A prova de hoje é também a última oportunidade que os ex-aspirantes têm de voltar à competição. Apenas uma das duplas irá regressar à cozinha do Masterchef. Qual será a melhor sobremesa? O bolo de bolacha do Tiago e do João? O crumble de maçã do José e da Joana? O arroz doce do Francisco e do Gonçalo Cruz? Ou o brownie da Francisco e do Gonçalo? Acho que o crumble está bonito e acho que vamos ter hipóteses de conseguir entrar na cozinha outra vez. Parece que não tem gostado. Deus quer é que sim, pelo amor de Deus. O serviço está a correr muito bem, as pessoas estão todas a gostar, mas o que interessa mais é os chefes. Gostei da sopa de tomate, da equipa azul. Depois também gostei muito da caldeirada, da equipa vermelha e agora gostei do campo. A caldeirada estava divinal mesmo, divinal. A nível de sobremesas, opiniões também divergentes, mas claramente mais o brownie e o crumble são aquelas que gostamos mais na generalidade. Para já tenho que agradecer a presença de todos os convidados que honraram esta refeição. e a só pedir-vos uma última coisa, antes das despedidas, que colocassem o vosso voto ou na taça com o lenço azul ou na taça com o lenço vermelho, consoante as vossas preferências. Muito obrigado. Eu acho que vamos ganhar esta prova, estou confiante. Eu acho que vamos ganhar esta prova porque toda a gente diz que a nossa caldeirada está boa e estou muito confiante. Eu vi pessoas a votar em nós, então não quer dizer que também gostaram para pedir a nossa caldeira. Quatro. Só estou a votar mais neles. Ora, muito bem, vai ser um destes belíssimos animais que nos vai dizer realmente qual a equipa vencedora. E neste caso vai ser aquele cão dali, portanto o colte, que nos vai indicar se ganha esta prova a equipa vermelha ou a equipa azul. Pela primeira vez que eu sou capitã, quero muito ganhar esta prova. Tenho a equipa vermelha. Ganhamos! Já estou na sétima semana. E agora vou ao eliminatório. Não estou nada preocupada. Jurei um bocado porque pensava que me ia safar. Não estou nada triste para essa equipa perder porque eu adoro cozinhar e estar lá em cima na varanda. Para mim é uma tortura. Parabéns à equipa vermelha, mas agora acho que devemos agradecer a todos estes fantásticos elementos desta unidade especial da Polícia de Segurança Pública que tão gentilmente nos receberam para esta prova. Muito obrigado a todos. Obrigado! Como a equipa vermelha foi a equipa vencedora, cada um dos seus elementos vai receber seis pontos. Vocês, equipa azul, estão igualmente de parabéns e cada um de vocês terá três pontos. Agora chegou o momento aqui de fazermos um balanço quanto aos pontos obtidos depois desta prova. Assim sendo, com 12 pontos temos... Com 11 pontos temos dois jovens, a Flor e o Américo. Com 10 pontos temos a Maria. Com 9 pontos temos a Lara e o António. Com 7 pontos temos a Maria Tete. Com 6 pontos temos o Pirata. E com 5 pontos temos a Ariana e a Beatriz. Nós temos aqui seis elementos em risco de irem à prova de eliminação. Todos os elementos da equipa azul, mais o António, porque tem os mesmos pontos que a Lara, não é? Muito bem. Mas também se lembram o que é que eu disse que quem se tivesse portado de forma primorosa, portanto, muito bem, ao longo de toda a prova, teria pontos extra. Ou seja, essa pessoa vai ter 5 pontos mais. Eu espero que os pontos extra nos sofrem de eliminação, por favor. Dos seis elementos que estão em risco de irem à próxima prova, a de eliminação, quem vai se salvar é... Ariana. Parabéns, Ariana. Foste exemplar uma vez mais. Obrigada. E afinal também vou estar na varanda.